E a Ana Castela continua a todo vapor com seus planejamentos e lançamentos de novas músicas. Mas antes de continuar com a notícia, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você não é um inscrito que a gente está soltando um vídeo a todo momento para vocês. Ana Castela abriu uma caixinha de perguntas nas suas redes sociais e as perguntas que mais chegaram para ela foi a respeito de ser mãe. E é claro que ela acabou respondendo a pergunta que todos estavam querendo saber. Ela disse que daqui a 10 anos provavelmente ela terá um filho e que não pretende ter agora por causa de sua carreira. E é claro que ela está com novas músicas para ser lançada e ela revelou em seu Instagram que mês que vem vai ter música nova. Veja o seu pronunciamento a respeito de novas músicas. Notícia muito boa! Mês que vem a gente lança outra música do DVD. Vai ser incrível! Bem curta e direto assim para falar que mês que vem tem música nova. Mês que vem a gente lança outra música. Mês que vem a gente lança outra música.